Eu queria ser a cama que ela deita Eu queria ser seu primeiro amor Eu também queria ser seu travesseiro Pra encostar no rosto a mais linda flor Eu queria ser o homem que ela ama Que ganha seus beijos e abraço apertado Na face da terra eu sou tão pequeno Sou menos que nada, sou um pobre coitado Mulher maravilha, modelo do mundo É uma pirâmide de muito sucesso Para o mundo inteiro